Esse é o Aya Nell Air, e uma das principais vantagens de um PC portátil, em oposição aos consoles portáteis Android, é a capacidade de emular Wii U, que apesar de ser uma plataforma fracassada da Nintendo, o Wii U possui algumas pérolas, alguns títulos que são verdadeiros tesouros dentro de um console portátil como esse. Aqui dentro do Aya Nell Air, eu já fiz vídeos testando Playstation 3, Nintendo Switch, PS Vita, jogos AAA da Steam, e até o momento, praticamente tudo que eu testei tá rodando muito bem. Aqui na descrição tem link pra todos esses testes, mas hoje eu decidi tirar o dia pra testar aqui um bocado de jogos de Wii U que eu consegui colocar aqui dentro. É importante lembrar que eu não fiz nenhuma configuração avançada. Em raras exceções, só o que eu fiz foi aplicar algum efeito do pacote gráfico do próprio emulador. Eu acho que o principal exemplo disso é o Zelda Breath of the Wild. Ele tá rodando de 30 a 40 FPS, e só o que eu fiz foi limitar o FPS dele pra 40. Fora isso, todos os outros jogos estão rodando normalmente, alguns deles até com a resolução aumentada. Na minha opinião, se você é fã de Zelda, você provavelmente vai querer aqui dentro o Zelda Breath of the Wild, mas pra mim o mais importante é o Zelda Wind Waker HD e o Twilight Princess HD. Eles estão rodando de forma absolutamente perfeita, o gráfico tá muito bonito, não vi nenhum tipo de queda de FPS em momento algum. Existe muita especulação que esses dois títulos devem vir pro Nintendo Switch em breve, mas até agora nada confirmado. E a versão HD desses jogos, que até o momento são exclusivas do Wii U, são muito melhores do que a versão de GameCube. Depois desses testes que eu faço aqui pra vocês, eu costumo deletar alguns jogos pra abrir espaço no console, mas sem dúvida, os três Eldinhas são jogos que vão ficar aqui e não vão sair de jeito nenhum. Eu testei vários outros jogos, por exemplo, o Mario Kart tá rodando perfeitamente também. E se eu não me engano, posso tá falando besteira aqui, eu não testei, mas eu acho que o emulador de Wii U, ele é capaz de jogar multiplayer e isso seria muito interessante de testar em breve. Assim como também esse Smash Bros. de Wii U, ele tá praticamente perfeito. Em alguns momentos eu sinto alguma queda, mas isso tá muito relacionado à criação de shaders e pipelines. E aí eu tenho uma dica pra vocês. Existe um repositório dentro do GitHub, eu não vou pôr o link dele aqui porque eu não sei se pode compartilhar, mas meio que se você escrever no Google Cachê for Semu GitHub, você vai chegar nessa página onde você consegue fazer download dos cachês dos jogos já prontos pra você poder colocar numa pasta específica e fazer assim comprovadamente os jogos rodarem com menos travadinhas, que são derivadas da criação de cachê, que nesse caso você já colocou eles todos criados ali dentro. Como vocês podem ver aí na tela, eu testei um bocado de outros títulos que me parecem ser meio que exclusivos do Wii U, ou que rodam melhor aí dentro do que no Nintendo Switch. Em resumo, a plataforma Wii U, apesar de todas as controversas, tem alguns jogos exclusivos que estão rodando muito bem ali dentro. E por enquanto, pra curtir os títulos desse sistema de forma portátil, só é possível através de um PC portátil como o Ambernick Win 600, o Aya Nel Air, o AYN Loki, o Steam Deck e outros PCs portáteis que estão sendo lançados agora. A minha maior surpresa aqui dentro foi, sem dúvidas, o Zelda Breath of the Wild, que tá rodando acima de 30 FPS. Eu já considero isso bem jogável, e eu acho que é possível a gente aumentar esse FPS, se eu diminuir talvez um pouquinho a resolução, ou a qualidade gráfica. Mas nesse teste que vocês estão vendo aí, eu não sacrifiquei nada nem de resolução, nem de qualidade. A única coisa que eu limitei foi o FPS pra 40. Eu ainda pretendo fazer a parte 2 do vídeo de Nintendo Switch, rodando aqui dentro do Aya Nel Air. Eu testei um bocado de jogos, mas tiveram alguns importantes que ficaram de fora, eu acho que eu preciso refazer. Então eu tô preparando um novo vídeo sobre ele, se você quer ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor Iemini e como sempre, eu volto no instante.